O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores Quero sempre estar em Tua presença Sempre percebi que o sorriso se formou Quando de tanta tristeza a voz não saiu Quantos amigos deixarem você pra depois Apenas olhe, apenas olhe Você vai ver que alguém vai chorar como você Indimidos e desprevíveis vai em Deus ser Deus Até o trono da graça então vai chegar As Suas lágrimas As Suas lágrimas Pois esse alguém que ao Teu lado está Cuidando e ajudando você a caminhar É o amigo e consolador E é o companheiro que Deus enviou Ó, como o mundo você não está O Espírito Santo não vai te deixar Deus te ama e por você vem trabalhar É o Espírito Santo que ajuda o seu branco Que oferece seu banco pra te aquecer É quem te dá valor e forças pra sobreviver É aquele que tente, seu banco e atende Sua causa defende com muito poder Por 24 horas não se esquece de você Amigo mais preciso Que traz o meu sorriso Que te conduz daqui até o paraíso É quem te dá valor Quem tem maior amor Quem tem maior amor Que deseja sempre Te deram como vencedor É o Espírito Santo que ajuda o seu branco Que oferece seu banco pra te aquecer É quem te dá valor e forças pra sobreviver É aquele que tente, seu banco e atende Sua causa defende com muito poder Por 24 horas não se esquece de você Amorias é o mais bem O mais nosso reino, o Espírito Santo Ele é o nosso ensuador O nosso ajudador E o Espírito Santo diz Não temeremos o que a gente possa fazer O homem é a razão que o Senhor É o Espírito Santo que enxuga o seu banco Que oferece seu banco pra te aquecer É quem te dá valor e forças pra sobreviver É aquele que tente, seu banco e atende Sua causa defende com muito poder Por 24 horas não se esquece de você É o Espírito Santo que enxuga o seu banco Que oferece seu banco pra te aquecer É aquele que tente, seu banco e atende Sua causa defende com muito poder Por 24 horas não se esquece de você Por 24 horas não se esquece de você Amorias é o mais bem 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 O que é isso?